Olá pessoal, olá pessoal. Bom dia, bom dia pessoal. Tava eu aqui, ó. Tava eu aqui, andando aqui. Eu acho que é carga roubada, viu pessoal? Eu acho que é carga roubada, viu pessoal? Eu acho. Eu traguei aqui, ó. Ele faz até bater em mim um avan. É um avan, pessoal. Ela tava subindo aqui, pessoal. Agora a passagem funda, tá? A viatura vem perseguindo ela. Ele faz bater em mim. Bom dia, bom dia pessoal. Aí eles entraram aqui, ó. Eles entraram pra cá, pessoal. Essa avan. Olha, pessoal. É aqui, ó. Tá aqui ela que avan. Não pode passar, pessoal. O avan é esse aqui, ó. Eu acho que ele abandonou o avan. Tá? O que vai tá? Olha, abandonou o avan. Tá, pessoal. A van roubada, eu creio que sim, hein? Eu vou poder ficar aqui. Eu vou embora. Contra a mão. É contra a mão. Posso fazer um pedacinho aqui? Pode. Olha, pessoal. Vamos arrombar. Já tá o policial dentro da van, já. Tá? Ele já tá dentro da van, já. Conseguiu aqui pegar. Tá? Olha lá. Aí eu não sei onde esteja, viu, pessoal? O que aconteceu? Não sei, viu, se... O que aconteceu se eles pegaram o bandido? Tem uma viatura aqui embaixo. Tem outra ali, ó. Tem uma viatura ali. Tem uma viatura ali. Tá passando outra aqui. Tá passando outra aqui. Eu não sei, pessoal, se pegaram ele ou não, viu? Eu não sei. Eu não sei o que dizer. Tá? Mas o momento aqui do policial tá grande, viu? Eu acho... Eu acho que pegaram ele, essa aqui é a rua da passagem funda, ou ele fugiu, né, ou ele fugiu porque o movimento aqui tá grande e ele fugiu, pra lá e pra cá, ele entrou nessa rua aqui dos prédinhos aqui, tá vendo, ó, nessa rua aqui dos prédinhos, ó, aqui, tá vendo? Pegaram ela ali, avó, tá, pessoal, pegaram ela ali, mas eu acho que já tem uma captura aí de mais alguma coisa aí, ó, fecharam aqui já a rua, tá vendo? Já fecharam aqui a rua, ó, só uma captura aqui, pessoal, de alguma coisa aqui, eu não sei, ó, mas viatura aqui, é isso aí, pessoal, me assustei, isso foi grande, viu? Porque na hora eu não tava filmando, ele ia começar a filmar, tá, pessoal? É, me assustei porque o rapaz, ele que avança, jogou a van pra cima de mim, aí quando eu vi a viatura atrás, eu deduzi logo, né, esse, carga roubada, né, deduzi logo. Aqui é o posto, né, que trabalha com o meu amigo, Gabriel, Gabriel, meu amigo, tudo bem? Um abraço, Gabriel. Eu vou pegar a informação ali no posto, porque ali no posto, ali, foi da onde que a viatura saiu, atrás dela, né, vou ver se foi lá que eles pegaram a rua, né, pessoal? Foi da aqui, pessoal, desse posto aqui, ó. Ó, moça, aquela van que saiu daqui com a polícia atrás era roubada, você viu aí? Não sei, Gui, só passou? Eles pegaram ela, só passaram aqui? É, tipo, pum! Ah, por causa do trânsito, né? Eles pegaram eles ali embaixo, ali nos predinhos aqui. Pegou? Pegou. Tá assim, com isso, né? É que o policial tava na cola também. Hã? A policial tava na cola, né? Tava na cola já, né? Acho que era roubada, né? Era o quê que tinha visto? Era uma carga roubada, né? Carga? É, entendeu? De loja, né, logística, né? Eles pegaram ali embaixo, ali, ó. Tá? Só passou, só passou, né? Então tá bom, obrigado. Não vou bater hoje não, tá? Só vou bater só pra saber. Tá, tchau! Olha, pessoal, ele furou aqui o posto, né? Furou aqui o bloqueio no posto. Que a moça falou, que eles só passaram correndo aí, né? E é isso aí, pessoal. Esse é um pequeno vídeo aqui de fragante, né? Que a gente pegou aqui, tá? Eu não sei o despeixo, tá, pessoal? Mas eu não sei se ele abandonou a van. Eu não vi ele. Eu só vi o policial de ir na van já. Dirigindo a van e colocando... Acho que é uma outra viatura que tá indo pra lá. Da civil. Tá bom, pessoal? É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, tá? E assim, se Deus nos permitir. Tchau, pessoal!